Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Que eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique No seu teatro também quero ser atriz Deixa eu cair no teu bloco Me laça, me beija, me faça feliz Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Que eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique No seu teatro também quero ser atriz Deixa eu cair no seu bloco Me laça, me beija, me faça feliz O sol raiou, tomou conta da praça Sua energia O sol raiou pra dizer ao país Hoje era o dia Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Que eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique No seu teatro também quero ser atriz Deixa eu cair no teu bloco Me laça, me beija, me faça feliz O sol raiou, tomou conta da praça Sua energia O sol raiou pra dizer ao país Hoje é o dia Olha que eu conheço essa cara Você chegou de cima Vem comigo, toma a chave do meu coração Eu já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique No seu teatro também quero ser atriz Deixa eu cair no seu bloco Me laça, me beija, me faça feliz O sol raiou, tomou conta da praça Sua energia O sol raiou pra dizer ao país Hoje é o dia O sol raiou pra dizer ao país O sol raiou pra dizer ao país